Turma, sejam bem-vindos a uma dose de história. Hoje quem está aqui é o Michael Douglas. Hoje é um convidado. Michael Douglas está aqui, tem convidado. Eu quero chamar ela a Rainha do Morro. Eu sou muito fã, que faz humor no Nordeste há mais de 30 anos. Eu cruzo ela aqui porque história ela entende. É um das maiores contadoras de história do mundo. Rossi Clay! Eu vou tomar roupa para começar. Não, eu vou tomar não. Do cu do bode? Do cu do bode. Nada, tu é doido aí, irmão? Não, não, tu é doido aí, irmão. Eita! Esse barba! Eita! Eita, minha mãe! Nossa senhora! Olha! Como é que tem as coisas? Está tudo bem. Ai, meu Deus, que prazer. Prazer enorme, meu! Prazer, prazer serve depois. Não, quero concordar. Eu adoro a sua história. Sério? A ratumou uma dose. A ratumou uma dose. E agora a sua história? Não, vamos falar bem. O pessoal do canal aqui é um pessoal sarrento. Sarrento! Os golpes querem saber... Boa! Negócio de... Seu maior gordão em todos. Ai, dentro! Lá um briofo! O pessoal quer saber das pombadas, é? Pombadas, exatamente. Minha pergunta minha. Não, tu não vai perguntar aí. Vou, vou. Vai perguntar aí? Vou. Não, se eu soubesse que era pra isso, não tinha mim, não. Mas tu já está aqui. Aí eu vou falar as pombadas, é? Vai falar as pombadas. Eu quero saber, não, tudo bem. Você tem dois filhos, tudo mais. Família construída. Tu acha que salpicume era duas vezes? Hahaha! E eu conheço o teu irmão ali, que eu conheço ele. Pois é! É uma corajosa, teve colapia de comer duas vezes. Pomb! Negócio de... Tu já, alguma vez assim... Hum! Cara, tu tem fã pra caralho, faz show quatro vezes por semana. É... Porra, aí. Lotado no Pus B, inclusive. Você que foi em Fortaleza e passa na Lupus. Passa na Lupus B. Esse aqui ainda está esqueçado. Eu vou ser clara. Alguma vez, você já saiu pra alguém que quis te entourar? Pomb! Negócio de... De Rociclé. Se você limpar surnais, assim, tipo... Tamarinho com esse cabelinho. Eita, minha mãe! Se alguém disser que já... Pula, do jeito que tu pula, que eu gosto. Cheira esse, Maurício! Cheira esse! Não, mas de comer, de assim? Sim! Sem tirar a peruca, o peruca... Não, a pessoa chegou e diz assim, ó. A pessoa, quando diz que é a pessoa, pode ser mulher ou homem. Não. Era um homem, era macho. Era um negócio... Aí! Não trouxou o bono. Ferudo, ferudo. A boca encheu d'água. Olha! Ele veio com vontade. Acabou o show, ele chegou lá no camarim e disse, aí gata... Aí eu disse, oi... Li, 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 li. Não, ele disse assim. Não, já tava dentro, já tinha papo pra entrar. Não queria apagar pra comer, né? Mas também ele ia cobrar. Aí ele chegou e disse, aí gata, já dá pra onde daqui? Eu disse, onde é que tu vai? Aí ele disse, vambora tomar uma ali? Vambora! Aí nós fomos! Aí nós tomemos uma! Aí nós tomemos outra! Aonde isso? Numa bodega! Num bar, num negócio, num rodizão, não! Tu foi montado aqui pra somar? Foi ruim! Foi ruim! E eu recortado! Aí já deu meia noite, deu um e meia, né? Aí de um e meia pra três horas, é só tomar mais duas, né? Aí aquele negócio chupa a língua e faz não sei o quê. Ele tentando. Ele tentando. Não disse na bodega? Na bodega! Ele disse, vambora... Mas vê no povo! Sim, mano! Os povo vendo! O quê? E lá vou falar com tu aqui no Bordenaria. Pronto, normal, uma pessoa pega uma mulher bonita no meio da rua, uma pessoa que se apaixona pela pessoa. O quê? A pessoa beija na boca, chupa a língua, taca o dedo no pico, essas coisas. Pronto, pronto! Aí ele disse, oi, virando ali, tem um cantinho pra nós. Aí eu disse, mas racine no vento é não! No vento? No ponto da no vento é o quê? Tem um aparelho com uns tejolos. Parelho com teijolos? Não, 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 não! Tita, presta atenção! Não, consegui! Nós comecemos aqui, aí ele pagou a conta, né? As doses que a gente tinha bebido. Ele pagou até a tua! Pagou, aí ele veio, né? Rumbando, aí ele veio, né? Puxando, né? Vem, pode encostar, que a Fabrícia não liga, não. Pronto! Aí ele veio, 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 veio. Aí nós dobramos em fundo, né? Quando nós fomos, ele tava, né? Tava no osso! Tava no osso! Tava no osso! Oh! Não, mas a grossura era essa! Ah, que dia! É, vai! Chopele é só na mesa! Era uma tamanha! Era uma senhora! A famosa tomba! Pronto! E tava preparada! Já tava no ponto! Já tava no ponto! E o torno é assim, né? Aí eu digo, meu Deus, como é que vai ser? Aí, ele me botou no torno! Entendedor ou cê entenderão? O torno é quando a mulher fica assim, né? Hum! A mulher se escancha! Um negócio! Que escancha! De personagem! De personagem! Ele não queria personagem? Que tesão! Então vai, personagem! Que tesão aí! Aí, o que que eu tirei? A minha calçola! 52, né? E fica de vestidinho! Aí eu fui pro torno! Oh! Quando eu fui pro torno! Aí parece que... Exatamente! Pronto! Aí conhece uma pulmola! Começou a desestimular! Porque ele diz! Aí eu comecei! Ah! Oh! 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 Eu tá com vontade de rir, né? Porque eu... Jóia! Tudo na mão! Tudo na mão! Aí eu fiz assim! Pra poder, né? Pegar o jeito! E começou a doer os anel! Não aquele! Esse! Começou a doer os anel! Aí! Começou a esmuriceia! Começou a esmuriceia! Porque... Porque ficou aquele... Meia bomba! Aquele meio mastra! Aquela bicha bebe! Exatamente! Pronto! Aí conhece uma pulmola essa outra! É desse jeito! Aí... Não aconteceu nada! Não foi nesse dia? Não foi nesse dia! Ele broxou! Ele broxou! Então você, querida esposa, que tá aí do outro lado... Tem que... Que é você, mulher! Chegar assim, ó! Chegar... Rapaz! Não tem condição! Quando tiver chegando assim, pronto pro abate, você não quer dar... O que é que você faz? Hã? Pega o celular... E mostra pra ele um vídeo meu! Na mesma hora! É isso! Pronto! Aí você quer achar o vídeo da Rossiclé e você acha onde? No YouTube! Tem um canal da Rossiclé! É do Rossiclé aí dentro! Acha aí, Rossiclé aí dentro! Instagram! Instagram! Arromba Rossiclé! Exatamente! Procurei lá! Acho que eu tô aí! Ju! Um prazer que tem aqui! Prazer meu! Hum... Bora aí! Descabe bem quente aí, bora aí! Porra! Descabe bem quente! Parabéns! Vai sair uma criança bonita aqui! Oh! Cabeção!